E vamos novamente para as ruas de Três Lagoas com Alfredo Neto, porque teve um cidadão que tentou fugir da PRF, Alfredo. Bom dia novamente. Bom dia novamente, Israel. Tentou fugir, não conseguiu, acabou preso por tráfico de drogas. O caso aconteceu ontem por volta de 9h30 da manhã, quando policiais rodoviários federais faziam a fiscalização da BR-262 naquele trecho que faz ali a divisão entre o estado de Mato Grosso do Sul com o estado de São Paulo. No momento que eles retornavam para Três Lagoas, no sentido crescente da BR-262, eles avistaram um veículo Corolla no sentido oposto, no sentido de São Paulo. Mas, do nada, o motorista do Corolla freou o carro, passou por cima do canteiro central e voltou para Três Lagoas em alta velocidade. Os policiais rodoviários federais observaram a situação, foram atrás para averiguar o que se tratava. Esse homem entrou no bairro Vila Piloto, ali pelaquela alça de acesso que sai ao lado do Colégio Dom Bosco. Os policiais rodoviários federais conseguiram abordar esse cidadão naquela região do bairro Vila Piloto, a qual este homem foi revistado e dentro do carro os policiais encontraram dois tabletes de maconha. O homem, de 39 anos, tentou argumentar que só estava com medo de ser multado por conta da velocidade. Mas, com a droga em mãos, ficou difícil dar outra versão. Para os policiais, ele contou que teria recebido a oferta de um desconhecido, que ele teria visto em um posto de combustível enquanto ele abasteciu o carro, que teria ofertado aproximadamente mil reais para ele pegar cinco tabletes de maconha e levar até o primeiro ponto de ônibus do lado paulista, na cidade de Castilho. Os policiais fizeram o caminho de volta, a qual teria ocorrido a perseguição, e conseguiram localizar mais três tabletes de maconha. O homem foi levado para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, onde foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, desobediência e também pelos crimes de trânsito por conta da velocidade excessiva dos erros de trânsito praticados. Este homem vai ser investigado pela Polícia Civil, que agora vai investigar o caso para tentar saber quem seria essa pessoa, que, segundo ele não conhecia, teria oferecido esse valor de mil reais para ele levar essas cinco paradas de maconha, como é dito aí no jargão popular. Os cinco tabletes de maconha que seriam entregues lá em Castilho, Israel.